Um dos esportes mais praticados do país. Nas escolas um sucesso, principalmente entre as meninas. E são justamente as meninas do Brasil que podem fazer história amanhã. A seleção brasileira feminina de handball entra em quadra a partir das duas e meia da tarde contra a Hungria em Belgrado, na Sérvia, pronta para fazer história. Se vencermos, já estaremos entre as quatro melhores do mundo. Junto com Noruega, Dinamarca, Sérvia, as grandes potências do esporte. Países onde as crianças começam a jogar com quatro anos de idade, com campeonatos fortes, profissionalismo consolidado, reconhecimento internacional. Aqui a situação é bem diferente. Essas jogadoras já podem ser consideradas heroínas. A grande maioria teve que sair do país para evoluir, para ganhar reconhecimento, até um pouco de dinheiro. Estão várias atuando juntas no mesmo time na Áustria para ajudar no conjunto da seleção brasileira. Seleção que chegou perto de uma medalha no Mundial Caseiro aqui em 2011. Bateu na trave, justamente nas quartas de final. Havia a Espanha pelo caminho. Seleção que, diante da poderosa Noruega, perdeu também nas quartas nos Jogos Olímpicos de Londres. A gente chegou a estar na frente desse jogo por seis gols. Caímos fora. A Noruega ficou com ouro. Mas amanhã é dia de espantar a zica. É dia de fazer história. É o nosso dia. Meninas do Brasil, é amanhã.